Eu me pergunto como é que o primeiro ser humano descobriu que tinha isso tão longe dele, lá pra baixo. Como é que o cara entendeu que existia petróleo, no primeiro lugar, e depois como é que ele entendeu que ele podia usar aquilo pra alguma coisa? Ah, não, mas isso aí é na história do petróleo. Isso aí é na história. Porque os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros petróleos, eles eram vazados naturalmente. Eles eram vazados, são vazamentos naturais de petróleo. Tem pelo mundo isso aí, entendeu? Hoje já não tem tanto mais, mas tem locais que você tem uma piscina de petróleo ali. E o que que aconteceu? O pessoal não sabia o que que era. E um resolveu jogar fogo. Vamos ver se isso aqui pega fogo, entendeu? Ser humano é muito bom. Vamos ver se isso aqui pega fogo. Na hora que ele jogou, ele viu que pegava fogo. Ele falou, caramba, então isso aqui é um negócio que pode ajudar a gente pra caramba, entendeu? Por quê? Porque o fogo vai gerar energia, gera um monte de coisa que depois veio a ser, né? O que é o petróleo que a gente conhece hoje. E aí o que acontece? Os primeiros locais ali onde tinha o petróleo, o petróleo era bem rasinho. Era bem assim, bem na flor da terra, assim que a gente fala, né? Então você não precisava furar muito. Você furava poucos metros e já encontrava o petróleo. E aí são aquelas imagens que todo mundo deve lembrar, né? Que o cara fura e sai aquele negócio explodindo, né? Tem desenho, tem muito isso que o pessoal reproduz, né? Que era assim mesmo. Você não sabia onde que tava. Então o que o pessoal ia fazendo? Ia furando, ia furando, ia furando. Na hora que atingia o bolsão lá, o reservatório que a gente chama, o petróleo tá pressurizado lá. Na hora que você põe o furo lá, ele escapa por aquele furo que você fez. Virou meio que uma corrida também, porque uma corrida de dinheiro, né? Pra ganhar grana. Quando tu achava, ou tu apertava o negócio, explodia. Tu tava rico na hora, né? Tava rico na hora. Porque aí o pessoal foi vendo a aplicação disso, né? Então a gente pode usar isso pra fazer iluminação, né? Existiu uma crise muito grande que naquela época a iluminação era feita com óleo de baleia, né? Era o óleo de baleia. O pessoal vinha aqui na costa do Chile, caçava as baleias, aquela cachalote, né? Que tem aquela cabeçona. A cabeçona dela é toda cheia de óleo. Então o pessoal tirava aquele óleo pra fazer iluminação pública. E o que aconteceu com as baleias? Começaram a morrer todas, não tinha. Começou a ter uma crise. Até que descobriram que o petróleo podia sanar essa crise, entendeu? A gente dependia das baleias. Dependia das baleias. A gente ia extinguir elas em algum momento. E aí a gente ia ficar sem energia. Exatamente. E aí, por acaso do destino, alguém descobriu o petróleo. Descobriu o petróleo. Colocou um palito ali. Vamos ver se isso aqui pega fogo. A primeira coisa que o cara faz, né? O homem pegou. Falou, caramba, isso aqui a gente pode fazer muita coisa. E agora outra pergunta que me vem à cabeça é, como é que o primeiro cara entendeu que ele podia usar uma baleia pra acender a luz da sala dele? Ah, aí sim, né? Aí é o... Quando mataram as primeiras baleias lá, viram que acham muito óleo, né, cara? E aí? É mesmo assim, né? Coloca fogo, né, cara? Coloca fogo. Bota fogo na baleia, se pegar fogo a gente pode usar. Pegar fogo é por aí. Se não, deixa pra lá esse negócio aí. Isso aí. Cara, e o petróleo, ele é... Eu escuto por cima. Eu sei que tem muita gente que critica que não é uma energia renovável, que é ruim ficar usando, algumas pessoas defendem. Como é que é o... Como é que é esse lance? Qual é o... Então, cara, qual é o problema do petróleo? O petróleo é uma energia que a gente chama fóssil, né? Ou seja, você vai ali, você explora aquele campo ali até ele acabar. Acabou, fechou ele e fim de papo. Não é igual a energia eólica, por exemplo, que é o vento. O vento não acaba, né? O vento tá aí soprando o tempo todo. Energia hidráulica, entendeu? Não é uma energia que vai acabar, né? O rio tá correndo ali, passa energia solar. Não tem como acabar. O petróleo não, né? O petróleo, ele pode ter um fim. Pode ser que tenha um fim, porque você vai esgotando ele. E qual que é o grande problema do petróleo? Que é uma energia suja, né? Então, você, pra você produzir e fazer as coisas, ele gera muito resíduo. Então, gera muita poluição. E esse que é um dos grandes problemas que a gente vive hoje. Porque as outras energias... Energia eólica é uma energia limpa. Energia solar é só aquelas placas, né? Que você coloca ali, né? Fotovoltaicas pra adquirir a energia solar. A eólica são aquelas pás gigantes. Já viram, né? Aqueles redemoinhos gigantes. A hidráulica, você tem que construir uma usina. Mas, mesmo assim, não é um negócio que suja, né? O petróleo, não. Então, pra você transformar o óleo que você tira lá de baixo em gasolina, óleo diesel, querosene, plástico e tudo mais, você tem que passar por um processo de refino dele. E esse processo de refino, você vai quebrando, né? O petróleo é uma cadeia de hidrocarboneto que a gente fala. Vários a gás, hidrogênios e carbonos ligados. Dependendo de onde você quebra a cadeia, você produz gasolina, óleo diesel, querosene, plástico e tudo mais. Só que essa quebra, ela gera resíduos. E esse resíduo aí é que é o grande problema, entendeu? E aí depois a gente vê aqueles vídeos dos pássaros todos cheios de óleo. Aí é quando tem acidente, né? Aí é quando tem acidente. Não é a simples produção, descoberta, extração de petróleo não causa isso, né? É só quando tem uma cagada. Quando tem uma cagada grande, aí tem acidente. Igual, esse aí poderia ter sido um grande acidente. Mas acabou que não foi. O pessoal controlou ali e tal e pronto, entendeu? Mas tem grandes acidentes. O famoso aquele do Alasca, né? Que o navio bateu lá e rompeu o tanque dele, né? Aquele petroleiro gigante. O famoso acidente do Golfo do México também, do campo lá. Que virou até filme depois, se o pessoal quiser ver aí, Horizonte Profundo. Que os caras estão furando o poço e é isso que aconteceu. Estão furando o poço, batem num bolsão desse de gás. E um equipamento que... Porque tem um equipamento que vai na boca do poço. Que quando tem uma explosão, ele corta o poço. Ele fecha o poço na hora. Só que o equipamento não funcionou. E aí veio, explodiu, explodiu a plataforma. Só que todo o óleo que vinha do campo... Imagina, todo o óleo vinha e vinha queimando e vinha pegando fogo. E foi derramando no Golfo do México inteiro. Chegou lá na Louisiana. Foi o acidente mais terrível que já aconteceu aí com o petróleo. É esse acidente aí. Tem foto disso? Que ano foi isso? Cara, foi 2000 e... 2006? Faz um tempo. Como é que é o nome pra gente procurar aqui? Ah, pode procurar aí. O horizonte... Deep Horizon Accident. Coloca assim que... Deep Horizon é o nome da plataforma. Que pegou, que explodiu. Ah, tá. Entendeu? Aí virou. E fizeram um filme que chama o horizonte profundo. Entendeu? Ah, esse aí. Isso aí, ó. Explosão da plataforma Deep Water Horizon. É essa aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí foi um equipamento que não funcionou pra cortar o poço na hora que eles furaram esse bolsão de gás. E a plataforma ficou pegando fogo aí dias e dias e dias, cara. Porque isso aí, o que que é? Nada mais é do que o óleo que tá vindo lá do poço. O óleo vem vindo. O óleo não para. Porque ele não tava lá pressurizado? Você não enfiou um furo nele? Ele vai sair por aquele furo. Enquanto você não conseguir fazer. É ir lá e dar um jeito de fechar e tudo. E eles não conseguiram e tal. Aí eles furaram um poço do lado pra tentar intervir no poço. Cara, esse acidente aí é um dos piores acidentes que já teve na história aí da produção de petróleo. É esse cara aí. A gente tem alguma noção de quanto petróleo ainda tem? Cara, tem muito petróleo. Tem muito. Você pega aqui no Brasil só o pré-sal que a gente fala, né? Que é um novo lugar aí que a gente descobriu há pouco tempo. A reserva dele é na casa aí dos 13, 15 bilhões de barris de petróleo. Então tem muito. Porque tem sempre aquele papo que a gente ouve, né? Que, ah, o petróleo vai acabar daqui 30 anos, daqui 50 anos, né? Porque o que o pessoal faz? Se a gente, a partir de hoje, não descobrir mais nada e a população continuar crescendo da maneira que está e a gente não substituir as coisas, ou seja, a gente continuar usando o petróleo da mesma maneira, esse petróleo que tem com a população crescendo, ele dura X anos, 50, 100. Só que a conta não é assim que pode fazer porque todo dia estamos descobrindo coisa nova, campos novos, entendeu? Então assim, a gente pode dizer que ele pode acabar, óbvio que pode, porque ele é finito. Vai ter uma hora que vai acabar. Mas a gente não descobriu tudo ainda. E quanto mais a gente descobre, mais raro fica e mais caro ele fica? Existe isso? Tem. Mais caro, mais raro, mais profundo, é mais difícil de encontrar, entendeu? Cada vez é mais difícil, porque o que era bom, o que era fácil, a gente já encontrou, já produziu. Agora vai ficando mais profundo, vai ficando mais difícil e isso vai encarecendo, sim. E quanto mais, mais raro, mais tecnologia para construir. Para precisar, exatamente. Não chega um momento que não vale mais a pena, que para construir uma tecnologia para tirar o petróleo já não vale mais a pena, que ficou mais caro do que o próprio lucro. É isso que aconteceu agora, recentemente, o petróleo chegou a valer 120 dólares o barril de petróleo no auge dele. Hoje ele deve estar aí na casa dos 50 e pouco, 60. Para você produzir o pré-sal, por exemplo, tem um valor mínimo. Para qualquer campo tem um valor mínimo. Se o barril não custar X dólares por barril, não compensa você ir lá e tirar aquele petróleo, porque é isso que você falou. Vai ser mais caro a produção do que eu vender o petróleo. Então, às vezes, o que acontece? Tem locais que fecham a produção para poder esperar o preço dar uma subida. Opa, aí vale a pena, vamos continuar e tal. Caiu muito, a gente para, porque não tem como, entendeu? Tchau, tchau.